Aê, aê, Deus do consciousness Fudeu Na frente de todo mundo Aê, isso é o canal do culto do porra Moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade Eu não te amo Tudo que eu te disse foi mentira Te iludir Foi só pra comer Comer, comer, comer Tem camisa e o pentão destacando minhas quadras do canais Mas é bandido normal, e as potas ficoriçada Não vou te dar o esqueça a sessão de pirocada Não vou te dar o esqueça a sessão de pirocada Não vou te dar o esqueça a sessão de pirocada DJ da Oz, fudeu DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Eu não te amo, tudo que eu te disse foi mentira De iludir Foi só pra comer, 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 comer só periquita Pra periquita De iludir Só pra comer, é foda Só pra comer, comer, comer só periquita Só pra comer, comer, comer só periquita Tem camisa e o pentão destacando minhas quadras do canais Mas é bandido normal, e as potas ficoriçada Mas é bandido normal, e as potas ficoriçada Não vou te dar o esqueça a sessão de pirocada Não vou te dar o esqueça a sessão de pirocada Não vou te dar o esqueça a sessão de pirocada